É isso, a gente segue o JL1, a Polícia Federal, a pedido dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, está investigando a compra de respiradores da China pelo governo do Estado. Parte dos equipamentos chegou, mas não funciona. A gente vai conversar ao vivo via internet com o Procurador da República, Bruno Valente. Boa tarde, Procurador, obrigada. Como é que tem sido essa investigação e o que o Ministério Público tem até o momento? Bom, é uma situação extremamente preocupante, porque além do valor envolvido ser muito alto, a gente está falando de um tipo de equipamento que pode determinar se muitas vidas vêm ou não ser salvas. Então, é uma situação de extrema gravidade, nós estamos vivendo com muita preocupação, acompanhando o desdobramento do caso e instalamos a apuração para entender melhor o que está vendo, as circunstâncias e o que é que deve ter esses efeitos para resguardar o interesse da população, o patrimônio público e, no caso de haver estudo, de crime, de fraude, para que os responsáveis sejam punidos. Diante do que já foi apurado, vocês identificaram irregularidades nessa aquisição desses respiradores da China? A apuração está em andamento, então não é possível, nesse momento, fazer uma análise ainda penal do que foi apurado, mas chama a atenção, nesse momento inicial, a ocorrência de algumas falhas no processo de aquisição deles. Mas, isso é um ponto de partida ainda, e a partir desses pontos de partida, dos elementos que estão sendo colhidos, a gente vai poder concluir ou não, né, pela ocorrência de outros tipos de problemas. Para o Ministério Público Federal do Pará, tem alguma relação com o caso do Rio de Janeiro, ou seja, seria a mesma empresa ou as mesmas pessoas que venderam esses respiradores? Tem alguma relação entre Pará e Rio? As empresas que forneceram o governo do Pará e o governo do Rio de Janeiro são empresas diferentes. A empresa que forneceu ao governo do Pará, ela esteja no Rio de Janeiro, mas não é a mesma empresa que forneceu ao governo do Rio. Então, a gente não tem, até o momento, uma conclusão nesse sentido de se há alguma relação ou não, embora também já seja público, que um representante da empresa que forneceu os respiradores, do que deveria fornecer os respiradores ao estado do Rio, estava em Belém. Está em Belém, na verdade, mas foi preso em razão da operação lá do Rio de Janeiro. Mas são empresas diferentes e até agora não há nenhuma conclusão de que se elas têm alguma ligação entre si ou não. Como é que vocês vão fazer a continuação desse trabalho? A gente viu que o governo está tentando um contato, né, para que novos respiradores estejam enviados. Mas, dentro disso, há um tempo de espera considerável que já foi feito, né, essa espera já tinha acontecido para os primeiros respiradores que deveriam ter chegado. O prejuízo, por exemplo, para a população, para vocês, ele já é muito claro? É, dá para repetir a pergunta? Em relação aos respiradores, o governo está tentando novos respiradores, mas já havia uma espera para o primeiro lote que foi enviado, para vocês, do Ministério Público. Já há prejuízos à população diante dessa demora toda, dessa espera por respiradores que deveriam estar indo para as UTIs, leitos de UTIs sendo ampliados? Bom, acho que a gente está perdendo conexão. Procurador, a gente vai tentar mais um pouquinho. Bom, infelizmente, a gente perdeu contato agora com o Procurador da República, que faz parte dessa investigação sobre os respiradores que foram comprados da China pelo governo do Estado e que, quando chegaram aqui, não funcionaram. Nós pedimos informações atualizadas sobre essa questão dos respiradores para a assessoria de comunicação do governo do Pará e ainda estamos aguardando uma resposta. A gente tem comentários chegando com a hashtag você no JL1, Marcelo Lima, com muita gente ainda nas ruas, fica difícil o encerramento do lockdown. Vamos fazer a nossa parte ficando em casa. A gente lembra que, inicialmente, são 10 dias, começou no dia 7, vai até o dia 17 de maio, domingo, agora, a primeira etapa de lockdown. O governo do Estado ainda não sinalizou se vai renovar esse decreto. O Caio Carvalho, opa, agora a gente voltou, então, com o Procurador. O senhor escutou a minha pergunta ainda há pouco em relação ao prejuízo à população dessa demora e dessa espera pelos respiradores? Acho que eu também sim. O prejuízo é inegável e é muito grande, né? Porque pelo contrato que foi feito entre o Estado do Pará e a empresa, já, acho que há quase um mês, a gente já deveria estar contando com os respiradores aqui em funcionamento, 200 respiradores. 400, na verdade. A quantidade que veio foi inferior à que estava previsto o contrato, houve atraso e, ainda assim, o que chegou foi menos do que estava previsto e foi um atraso que mostrou não funcionando satisfatóriamente, como o próprio governo já anunciou. Então, é evidente que há um enorme prejuízo à população. Existe prejuízo ao patrimônio público, porque foram produtos que foram caros, que o preço foi muito alto, mas, principalmente, a população que pensou, as pessoas que podem deixar estar salvas em razão da aldeia desse equipamento. Procurador Federal Bruno Valente, muito obrigada pelas informações. A gente espera que o trabalho seja para realmente esclarecer tudo isso e trazer o mínimo de prejuízo, já que já existe, para a população que precisa tanto desses leitos de UTI diante dos números que a gente vem acompanhando. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, boa tarde. A edição de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha durante a nossa programação, também no JL2. Lembrando a você, fique em casa.